Categoria Culturismo Clássico Sênior Permanece no palco os atletas número 36 e 37 Atleta número 38, Caio César Ribeiro, ICN Team 39, Matheus Luan Santos, ML Team Número 40, Rian Salotu da Silva, Team Flores Categoria Culturismo Clássico Sênior Categoria Culturismo Clássico Sênior Categoria Culturismo Clássico Sênior Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto